Vou fazer uma ressalva nesse negócio todo aqui. De fato, essa região de Canaã é uma região que em si não tinha importância nenhuma, realmente. Do ponto de vista geopolítico, não tinha importância nenhuma. Porque aqui era uma região de passagem. Não contava. Se você vai estudar a história antiga, você vê que isso aqui não tem nenhuma importância. Aqui tem importância. Egito, Mesopotâmia, tem. Aqui não tem importância nenhuma. Históricamente falando. O que é histórico? A terra em si é importante pelo que aconteceu lá. Não era importante do ponto de vista econômico. Mas profeticamente era importante. Era a terra prometida. Não, terra prometida não. Não era importante pelo poder. Era a terra prometida para esse povo. Era importante para esse povo. Mas não era importante. Não era importante no contexto geral. Como eu falei para você. É o interior do Piauí. Tem lá uma cidade. O que pode ser importante, por exemplo, São Francisco do Canindé. O que é que São Francisco do Canindé é importante para o Brasil? É importante porque lá tem um santuário e tal. O santuário é importante. Da fé daquele povo lá é importante. Mas depois ele vinha do Brasil, não pia nada. Mas todo mundo queria dominar essa terra aqui. Por quê? Justamente pela importância estratégica. Puramente estratégica. Por quê? Porque era a ponta de passagem. Quem dominava, quer dizer, dos grandes impérios que haviam na região, quem conseguisse dominar essa terra aqui, tinha um poder de barganha, tinha um handicap maior com relação ao seu adversário, ao seu inimigo. Por quê? Porque ele dominava as portas das caravanas que andavam por aí. Só por causa disso era importante. Afinal de contas, a mesma importância que tem aquela região hoje. Em si, o que é que Israel é hoje? O que é que a Jordânia é hoje? Produz petróleo? Não. Produz comodities, alimentos, minérios? Não. É um grande centro industrial? Não. Mas por que é importante? Porque ela está situada entre grandes, jazidas entre grandes produtores de petróleo. Por isso que lá os Estados Unidos brigam para poder ter essa área. Naquele tempo era a mesma coisa. Tanto egípcios quanto mesopotâmios queriam ter o domínio dessa área. Por quê? Porque se eles dominassem essa área aqui, as rotas comerciais de caravanas que passavam aqui, eles controlavam. Por isso que era importante. Mas em si, valia nada. Só valia em relação ao poder dos outros. Ao poder dos grandes Estados. Aí tinha valor. Tinha valor puramente estratégico. Não tinha valor econômico. Essa região aqui, naquele tempo, no tempo da formação do Estado de Israel, isso aqui era uma espécie de uma colônia do Egito. Era uma colônia do Egito. Por isso que o Egito era tão importante. Eu falei, vão para o Egito, vão para o Egito buscar comida porque deu seca. Vão para o Egito. Por isso que se fala tanto em Egito. Por quê? Se falava tanto em Egito naquele tempo. Porque isso aqui era a área de influência do Egito. Dos grandes impérios. uma espécie de colchão de proteção contra invasões que vinham de cá. Que vinham do lado norte. Ixos. Não sei o que é mais. Ititas. Ixos. Eram povos que vinham de cá. Então isso aqui era uma área de proteção contra invasões de lá. Isso aqui era uma colônia do Egito. Era importante. Então o faraó é que de fato tinha o poder de mandar. Isso aqui era Egito? Não, não era Egito. Isso aqui era uma região em que o faraó controlava. Que o Egito controlava. Naquela época qual era o nome dessa região? Canaã. 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 Tudo era Canaã. Toda essa região aqui era Canaã. Toda essa região era Canaã. Canaã. Mas isso aqui era um estado? Era um país? Não. Isso não era um país. Era uma região. Essa região, ela tinha umas várias, uma série de cidades que estavam. Megido, Jerusalém, Hebron, Siloé. Uma série de... Samarias. Não são distritos de Canaã. Não, não são distritos. Eram cidades, eram cidades-estados. Eram como se fossem pequenos países. Mas era uma cidade. Eram aquelas cidades fortificadas, que tinham um rei, e que eram próximas umas das outras. Tinha várias cidades, tinha várias cidades, onde o povo de Canaã vivia por ali. Essas cidades, quer dizer, o equilíbrio político, situação de paz, relativa à paz ou guerra, era controlado pelo poder do faraó. O faraó era o suzerano desses reis aqui, dessas pequenas cidades-estados. Ele mandava neles, né? O Egito mandava neles. Mandava. Eles eram vassalos do faraó. Esses reis aqui eram vassalos do faraó. O faraó que mandava. Então, isso aqui não era um país, não era um estado, como o Egito era um estado. Como na Mesopotâmia teve vários estados. Aqui não. Aqui era uma área onde tinham várias cidades-estados. Pequenas. Eram pequenos reinos. E eram pequenos mesmo. Entre eles, Jerusalém. Jerusalém já existia. Chamava Jebus. Era uma das... Jericó. Era uma cidade-estado. Tá? Então, essas cidades é que viviam, que estavam ali. Chamava Jerusalém? Jebus. Jebus. Com S ou com Z? Com S. Com S. Pode botar S. Tá. Né? Interessante, Paulo. Eram cidades-estados. Não era... Canaã não era um país, não era um estado. Sim. Era uma região, tá? Entre dois... Duas grandes áreas de poder, entre o mar e o deserto, onde se situavam pequenas cidades-estados. Faltou escrever que esse lado de cá é deserto, nesse quadro. É. Aqui é o seguinte. O que eu coloquei aqui... Licença. Em barroco... É uma região montanhosa. Entendi. As montanhas. Tá? Aqui são áreas férteis. Certo. Aqui, ó. Isso aqui é o Carmelo, né? O Monte Carmelo. Que tá aqui, né? Põe um pontinho ali, então. Escreve ali. Aqui tinha um riozinho pra cá. Né? Um rio aqui, ó. Que formava esse vale aqui, que é muito importante. Ah. Tá? Era um vale fértil. Aqui tem região da Galiléia, antiga Galiléia. Tá tudo por aqui. Galiléia era uma região fértil. Tava situada nessa área fértil. Mas a Galiléia fazia parte de Canaã. Não. Galiléia vem muito depois, né? O nome Galiléia vem muito depois. Aí era Canaã. Era Canaã. Galiléia, Judéia, Samaria. Tudo era Canaã. Antigamente... Era Canaã. Toda essa região aqui era Canaã. Certo. Isso que é bom. Canaã era tudo isso aqui. Entendi. Era um estado? Não era um estado como o Egito. Era uma região grande, onde tinha cidades, pequenas cidades-estados. Com reis. É. Com os seus reis. Com as suas estruturas, com as suas burocracias. Com os seus reis. Pra vocês terem uma ideia, Jerusalém era uma cidade pequena. Jerusalém tinha 400 por 100 metros. 400 metros por 100 metros. É pequena. Pequena. Só isso? Só isso. Nossa senhora. Era 400 metros por 100 metros, por aí. Depois cresceu, né? Depois cresceu. Era uma cidadezinha. Uma tinha 200 por 50 metros. Não, quilômetros, né? Quilômetros. 200 metros. Que isso? Mas aí não... O tamanho de uma casa. É, era isso mesmo. Era isso mesmo. Demais. Jerusalém tinha 400 por 100. A maior cidade daqui tinha mil metros por 200, uma coisa assim. Olha só. É, eram cidades-estados. Isso aqui era uma cidadezinha que estavam aqui dentro. O tamanho de uma casa, cidade? Pequenas cidades. Era 200 porque isso mesmo. Eu estou até dizendo que era... Isso mesmo. É isso mesmo. Uma casa, uma casa. Uma casa hoje, Maria Célia. Você não pode ser anacrônica. Naquele tempo era assim. Hoje é diferente. Agora, essas cidades-estados aqui, o que que eram as cidades-estados? Eu vou desenhar aqui, mais ou menos, como é que era uma cidade-estado. Era um negócio assim. Tinha uma muralha, em geral, com uma porta só. Era uma muralha, né? Era uma muralha. Viva o Índio, tudo com tenda. É mais ou menos isso, Maria Célia. Exatamente. De uma tenda, uma cidade, gente. Tem tudo na mesma tenda. Não, não é isso, não. Não é assim também, não. Veja bem. Olha que você vai entender como é que era. Isso aqui era uma muralha. Se fazia uma muralha... Nessa muralha, o que que tinha que ter nessa muralha? Tinha um templo. Interessante, né? Um templo. E tinha... Um lugar do rei. Um palácio. Um caderno do rei. Um palácio. Um pequeno príncipe. E tinha uma cavalarista, em geral, botava lá. Uma cavalarista. E... Um palácio lá tinha suas instalações. Lá morava a família do rei. A burocracia estava lá. Os escribas, os profetas do rei. Tinha esse negócio todo, a burocracia por ali. E talvez uma ou outra construção. Vai ver um poço. Tinha um poço d'água. Em geral, essas cidades estavam próximas aos poços. E, em geral, essas cidades estavam distribuídas nas áreas férteis daqui. Tá? Essa cidade, evidentemente, tinha uma população. Com certeza. Com certeza. Agora, a população, o que que era? Era a família do rei. A família do rei. Os generais lá. Os chefes militares. O povo mesmo, o povo, vivia fora das cidades. Fora das cidades? Fora das cidades. Porque eram agricultores. Eram agricultores que produziam para quem o rei mandava. O rei dominava essa área. Tinha a área de flácea. O rei é o palácio do rei. Tinha desenhado noutra folha, Paulo. Na verdade, é o palácio do rei, Cidado. Quer que eu desenhe noutra folha? Quero. Então, você tem assim, é o seguinte, vou desenhar. Aqui tem uma cidade, com uma porta, muralha. Aqui tinha um poço. Tinha lá o poço. O poço importantíssimo. O poço, que era importantíssimo. Tinha o templo. Vamos chamar aqui o templo, né? Tinha o palácio do rei. Vamos dizer, isso aqui é o palácio do rei. Tinha o templo. E tinha outras instalações aqui. Tinha a cavalarissa. Tinha os bairros dos cavalos aqui. Um depósito. Tinha armazém. Armazém. Ah, mantimento, né? Pra mantimento, pra guardar as colheitas e tudo mais. Tinha o armazém, tá? E tinha as garagens pra guardar os carros. A gente vê nos filmes, né? A gente vê nos filmes. Pois é. E isso aqui era a cidade. Isso aqui era a cidade. Olha só. Tá? Agora, essa cidade não tinha gente. Tinha artesãos aqui, podia ter. Dependendo do tamanho da cidade, da importância da cidade, né? Tinha artesãos e tinha tudo. E tinha a sua área de influência. Ao redor. Ao redor. Tudo? Uma área de influência, em geral, fértil. Fértil, próximo do poço. E aqui, tinham pequenas aldeias de camponeses. Tá? Camponeses. Aqui tinha outra cidade, vamos dizer. Aqui é outra cidade, tá? Então, no caso, o camponês era a periferia, né? É. A periferia do óleo. Nós vamos falar sobre os camponeses, sobre essa estrutura aqui, pra vocês verem. Aqui também. Tinha o seu palácio. Tinha o seu templo. Armazém e poço. Tinha o poço aqui. Tinha o poço aqui, né? Igreja. Igreja não tinha, não. Templo, né? Templo. Templo e o poço. Não, o templo, o poço, o palácio. O armazém e o armazém pra guardar as colinas. Pra guardar as colinas. Fundamental, né? É fundamental. Pra poder viver o ano todo. Lá, tinha o armazém aqui. Armazém pra guardar as colinas. Aqui tinha uma cavalariça, onde ficavam os cavalos, guardavam os cavalos. Tinha lá os cartos de guerra. Alguns artesãos também. Alguns artesãos. O putinho não tinha, depende da cidade. E tinha também a área de influência dele. Ah, que às vezes passavam pro outro. Aqui tinha lá umas aldeiazinhas com os camponeses e tal. Tinha terras maiores. Aqui tinha latifúndios também, que eram terras do rei. Onde camponeses trabalhavam em regime de servidão. Escravos aqui trabalhando. E tinha pequenas aldeias onde o povo trabalhava. Aí a massa do povo eram esses camponeses aqui que trabalhavam aqui. Certo? Pois bem. Então você vê. Então havia zonas de conflito. Havia jogos de tensão entre essas cidades aqui. De poder. Um querendo pegar essa terra aqui. O outro cobiçando o poço do outro. O outro querendo. Aqui tem uma terra aqui que é mais fértil. Vamos pegar ela pra mim. Então era esse negócio que havia. Esse que tinha, que sempre teve e que sempre teve. Que sempre teve e que tem. E que tem. Tá entendendo? Agora, quem garantia a estabilidade disso aqui? Quem garantia a estabilidade disso? Hein? Faraó. Era o Faraó. Era o Faraó que, quando esse aqui começava a brigar com esses. Se o Faraó tinha interesse em que eles ganhavam. Faraó. E dava as ondas. E dava, né? Se o Faraó não queria, não tinha interesse em guerra ali. Porque podia afetar a produção. O Faraó, olha, não quer essa externação aqui não. E mandava o exército dele aí. Tinha áreas de exército e tal. Então esse é que era o esquema que funcionava nessa terra de Canaã. Era assim que funcionava. Tudo isso tá na Bíblia. Você vê pelo relato bíblico, você chega a isso aqui. E você chega aí, não só pelo relato bíblico, mas por escavações arqueológicas. Comprovado só o relato bíblico. Antigamente, havia a tal da arqueologia bíblica. Que hoje não existe mais. Hoje não existe mais arqueologia bíblica. Hoje existe arqueologia. Não tem. Arqueologia bíblica era uma arqueologia que você fazia para provar que a Bíblia tá certa. Quer dizer, já partia de uma premissa falsa. Né? Mas hoje é arqueologia só. Cientificamente falando. Cientificamente falando. E antigamente também, arqueologia, ela é só no palácio. Aí o faraó tal, vamos encontrar a múmia toda cheia de ouro e não sei o que mais. Tá a pirâmide. Né? Arqueologia é só um exemplo. Hoje em dia não. Hoje em dia a arqueologia, ela vai e pega tudo. Porque ela quer saber o conjunto. Não é mais uma coisa para você descobrir tesouro e obras assim, né? Hoje é hoje arqueologia. É outro sentido. É outro sentido. É um sentido mais para você conhecer realmente. Convivir. A realidade. Explicar a realidade. E nisso aí você encontra a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia é uma fonte de estudo para você chegar nisso aí. Tá entendendo? Mas isso aqui está implícito dentro da Bíblia. A Bíblia cita essas cidades. Fala das guerras entre essas cidades. Fala das conquistas. Fala da vida do povo. E fala sempre da presença de Deus. Como é que Deus atuava aí. Percebe? Perfeito? Pois bem. Então isso aqui é para vocês entenderem a estrutura geográfica disso. Como é que funcionava, né? A parte geográfica. A escritura geográfica. Agora. Fala da vida. É. Bem. Bom, obviamente, a maior concentração dessas cidades estaria aonde? Estaria nas zonas férteis, né? Se eu compro. Zonas férteis. Essas montanhas aqui, essa parte montanhosa, essa parte montanhosa, era coberta de florestas. Essa parte, a parte montanhosa, era coberta de florestas. Tinha, evidentemente, áreas áridas também, mas tinha muitas florestas nessas montanhas. Porque, em geral, quando o bandido foge, quando o guerrilheiro foge, ele vai para as montanhas, né? É verdade. Isso tem menos acesso, tá entendendo? São regiões mais difíceis de você fazer agricultura, cobertas por florestas, são refúgios. Então essas montanhas aqui, todas, essas montanhas, eram áreas desérticas ou então florestas. Isso é muita floresta aqui. Era uma zona até em desbravamento. Muitas cidades dessas eram muito antigas. Jericó, por exemplo, tinha 6 mil anos. A arqueologia indica que Jericó tinha 6 mil anos. Isso. É. Jericó é uma cidade antiquíssima. E quando está, é consensual entre os cientistas, entre os arqueológicos, entre os cientistas, que houve a entrada em Canaã, a entrada na terra de Canaã, o Josué, tem essa novela aí hoje, né? Josué, essa coisa toda. Diz a Bíblia que os sacerdotes tocavam as trombetas e as muralhas caíram, então eles entraram, né? Na realidade, o que é que a ciência está provando? Que quando os grupos de hebreus que vieram do Egito entraram em Canaã, as muralhas de Jericó já estavam no chão há centenas de anos. Estavam já no chão há centenas de anos. Já nem havia mais essa cidade de Jericó aqui. Já tinha sido destruída. O Dabonodonosor foi quase 800 anos depois disso. Também destruiu. Jericó não, Maricé. Destruiu Jerusalém. Jerusalém, sim. Então, esse era o contexto geral das cidades, né? As cidades junto às áreas férteis, tal, que tinham uma certa estabilidade política entre elas, porque todos esses reis eram vassalos do faraó. Bom, e o Deus? O Deus aqui, como é que era a fé desse povo aqui? O Deus desse povo aqui é El. El era o deus maior dessa região aqui. El era o deus maior. É claro que cada cidade tinha o seu deus menor. Cada família tinha os seus deus familiares também, mas o deus supremo dessa região aqui... De todos os deus supremo era El. E a mulher dele era Asherah. Escreve, 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 pode escrever como está escrito. Conhece ou não conhece? Conhece. Conhece. Pois bem... El era o deus supremo. Tá? A Sheirah era a deusa dele, que era a deusa da fertilidade. A ideia da devidade era muito ligada às forças da natureza e à fertilidade da terra. Interessante que o nome Israel vem de El, é esse deus. El, Israel, El, El. Porque dentro da Bíblia tem várias tradições. Tem a tradição javista, tem a tradição eloísta, eloísta. Tem a tradição javista, tem a tradição eloísta, tem a tradição sacerdotal e tem a tradição deuteronomista. Israel. Ah, não. Interessante como é que o deus de Canaã está incorporado na história sagrada, né? É. Eloá, Eloim, Eloim, é deus. Eloim, Eloim. É um nome que se dá a deus na Bíblia também. Por quê? Porque vem dessa tradição dos povos que estavam aqui, de El. El e a Sheirah. A Sheirah era a mulher, era a esposa de El, que era a deusa suprema. Da fertilidade. E Baal, que era o outro deus, era filho de El. Ah, então escreve aí Baal, como é que escreve? Baal é filho de El. B-A-L. H. Baal é filho de El. Então, essa que era a estrutura. E Eloim era da... Eloim, Eloim era Deus, era Deus, tá? Dentro da tradição eloísta da Bíblia. Entendi. Uma tradição. Quer dizer, o deus de Israel é chamado de Eloim. Elias, 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 Elias. Meu filho do Neto. Tá entendendo? Então, ela era o nome, era o deus supremo. Isso também é muito interessante do ponto de vista, hoje, por exemplo, do pluralismo religioso. Deus é um. Deus é um. Você vê que o deus da Bíblia tem origem também no deus pagão cananeu. Em Javé, uma tradição de Javé, a gente vai ver aqui depois de onde vem o nome de Javé. E El, de Eloim, Eloim, que era o que era o deus de Canaã, era o deus supremo de Canaã. Certo? Agora, como é que era a estrutura social dessas cidades aqui? Aqui você tinha a pirâmide, né? Foi bom você ter botado esse negócio aqui em Javé. Não quero quebrar seu copo, não. Não começa, né? É. Ótimo. Você tinha, então, você tinha o rei. Você tinha o sacerdote. Você tinha o exército. Dá um pouquinho pra mamãe também. Ele vai ver. E você tinha os camponeses. Aqui é o rei, mas é a burocracia real, né? Uma pequena burocracia, o que a gente podia chamar da burocracia real. Tinha os escribas, os escribas, os escribas eram as pessoas que sabiam ler, os conselheiros do rei, os magos do rei, os magos do rei, né? Tinha os magos, tinha uma pessoa ali. Tinha vontade de saber, tinha escolas pra aprender a ler? Mãe, eu não sei se informar pra senhora, não. Eu não sei até que ponto esses povos aqui de Canaã eram letrados. Não, não eram letrados. Eles não eram. Certo? Aqui, no Egito, sim. No Egito, sim. Lá na Mesopotâmia, sim. Mas, em Canaã, muito provavelmente, eram raros aquelas pessoas que eram letradas. Entendi. Tá? Tá. Agora, tinham vivas tradições orais. Tudo era oral. Tinha vivas tradições orais. Ah, sei. Né? Tradições orais. Tá. Na fase, digamos, agrafada. Eu lembro que eu vi, assim, textos grandes, assim, e vinha um homem e lia pro povo. Sim, mas, em geral, isso aí eram textos ou da Mesopotâmia ou do Egito. Eu não conheço, eu não tenho ideia de que algum reino desse tinha escola, não tinha nada disso. Mas, aí, era só, era o agricultor, era o camponês produzindo cevada. Era mais produção de cevada, porque trigo era raro, trigo era uma coisa, assim, nobre, tá? Camponês produzindo cevada, produzindo vinho, azeite, né? Óleo, óleo. E o rei, e o rei, é, 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 defendendo isso aqui, comprando essa produção, mantendo, né? Era isso aqui. Agora, é interessante a gente ver aqui qual era o problema, quer dizer, por quê? Por que as cidades-estado aqui, hein? Isso é uma coisa interessante, sabe? Por que as cidades-estado? Por que o quê? Por que as cidades-estado aqui? Ah, sei. Veja bem, tinha dois impérios aqui, né? Dois impérios aqui que brigavam entre eles, rotas de comércio, muito banca. Ah, e tem outra coisa. E nessas montanhas, nas montanhas aqui, você tinha grupos de bandidos, de gente que vivia, tá? Assaltantes. Assaltantes, tinham. Eram chamados rapiru. Isso falam muito no Antigo Testamento, eles falam muito disso aqui. A única referência que se tem dos hebreus na literatura egípcia, descoberta pela arqueologia, são rapirus. Quer dizer, dos hebreus, né? Que pode ser lembrado aos hebreus. Não existe nada na literatura egípcia, descoberta pela arqueologia, sobre, por exemplo, o êxodo dos hebreus no Egito. Não tem nada. Moisés, não tem nada. Um faraó que teve praga no Egito, não tem nada. A única menção era rapiru. Como? Que eles estavam dando muito problema para um rei, para um determinado rei de uma cidadezinha dessa aqui, que eles estavam assaltando, estavam roubando e coisa tal, tal. É a única menção que existe dentro da literatura egípcia sobre, ligada a essa história que a gente está vendo aqui. Então, eram os camponeses ligados às cidades e grupos de bandolês, pequenos grupos de bandoleiros que haviam por aí espalhados e tal coisa, sem muita importância, que causavam, às vezes, problemas para cá. Não era um problema sério, não era um problema sério, sempre ficavam enchendo o saco dos caras lá, numa pedra, num sapato. Entendi, nos garotos. É, numa pedra, num sapato, como você tem criminalidade aí hoje e tal. Sempre existiu. Sempre existiu. Quer dizer, que não era todo mundo que era campones ou rei, tinha grupos marginais, que estavam por aí, que eram chamados rapiru, que viviam dentro de Canaã, tá? Viviam dentro de Canaã. Então, veja bem. Para poder garantir a segurança, por exemplo, de uma cidade como outra, tinha que ter o quê? Aí, por que que tinha muralha aqui? Se tinha muralha aqui, para proteger, não é? Isso aqui. E para proteger esses aqui também. Porque esse rei saia daqui, vinha cá, arrasava isso aqui, pegava essas puretas prudas aqui e levava para cá, para o depósito dele. E esse rei vinha aqui e fazia a mesma coisa com esses camponeses aqui. Os camponeses sempre ferrados. Os camponeses sempre ferrados ali. Tá entendendo? Então, por isso que tinha muralha, por que que tem um rei? Porque precisa ter uma autoridade, que tenha um exército, para poder se defender esse povo que estava aqui. Certo? Para poder defender. Por isso que eles eram tão pequenos, porque eram várias, né? Eram muitas cidades, isso. Eram muitas cidades, isso. Que haviam aqui. Tá? Com função de quê? Por que que tinha muralha? Para defender. Quando vinha uma invasão aqui, esse povo corria todo aqui para dentro. Ficava protegido. Aqui. E o exército vinha com seus cavalos, as suas coisas, saia e ia guerrear contra esses caras aqui. Né? Era assim que funcionava. Entendendo. Entendendo? Agora, só que tem uma coisa importante nisso aí. Isso é caro, né? Isso é caro. Tá entendendo? Ah, isso é caro. Por que que é caro? Porque você tem que manter um exército. O exército só faz ginástica. Os caras ficam lá fazendo ginástica e treinando espada e lá. Eles não produzem. Eles não produzem. Quem produz? São os camponeses. Os camponeses que produzem. Agora, para você manter essa estrutura aqui de um exército, você ter um templo, ter um palácio e o rei, com um exército, ele tem poder sobre isso aqui. Então, ele quer, ele tem riqueza, ele tem ouro, ele tem ostentação, tá com a família dele. Tudo isso custa dinheiro. De onde é que ele tira esse dinheiro? Explorando os camponeses, tributando os camponeses. Que trabalhavam para eles. Que trabalhavam para eles. Não só através da tributação, mas através da corvéia, que é o trabalho forçado. Uma vez por semana, ou tantos dias por mês, não sei lá, eles eram obrigados a trabalhar de graça nas terras do rei. Que ia lá, corria depois, sem pagar nada. A troco de quê? A troco de proteção. E depois a troco de exploração mesmo. Não, vem cá, eu estou precisando aumentar meu palácio. Salomão, por exemplo. Como é que você explica a riqueza de Salomão? Isso daí depois, né? Explorando os camponeses. Não nessa época. Não nessa época, posteriormente. Explorando os camponeses. Alguém tem que pagar a conta. Quem é que paga a conta? É quem produz o feijão, o arroz, o milho, né? Aqui no caso a cevada, o trigo, né? Eles é quem tinham que pagar a conta. Então, esses camponeses... Bom, e o sacerdote? Qual era a função do sacerdote? O templo e o sacerdote tinham uma função simbólica. É para poder submeter os camponeses. Antes de mais nada. Isso para o rei... Né? Nossa, né? Não, isso era em Israel também. Isso é hoje nas igrejas. Hoje não. Hoje não é nas igrejas. É, a mãe, a mãe, grande parte é sim. O Brasil foi conquistado e foi colonizado através disso aí. Através de um acordo entre o Papa e os reis de Portugal e Espanha, chamado o Patriarcado. Não, não é como é que chama? É uma concordata que eles tinham, que um defendia o outro, que o rei... É que o rei... Mas hoje em dia não é mais isso, não. Não. Hoje em dia... Não vamos entrar nessa discussão. Mas é assim, olha, o sacerdote, o templo, a função do templo era simbólica de exercer uma dominação pela religião, pelo discípulo. Então colocava o rei em geral. Faraó é o Deus. Faraó é Deus. César é Deus. O imperador é Deus. Faraó é Deus. Então porque é Deus que está pedindo esse sacrifício para vocês trabalharem de graça. Esse imposto que vocês estão pagando é para Deus. É para o faraó. O faraó é Deus. Então para vocês terem colheita, poderem comer feijão com arroz, vocês têm que pagar o imposto para Deus. É Deus que está mandando. Essa era a função do templo e do sacerdote. E o exército, o que é que é? O exército é o poder de força, de opressão, de defesa, mas também de arrancar a pele desses camponeses que estavam aqui. Então percebam a tensão que existe entre o templo, a cidade, entre a cidade e a roça. Há uma tensão. A Bíblia mostra essa tensão constante entre a cidade e a roça. Como? Meu filho, eu acho que você está cansado. Não, estou bem. Estou bem. Então há uma tensão permanente entre a cidade e a roça. E a Bíblia toma partida da roça. Você vê, por exemplo, a torre de Babel. Ah, chegaram as pessoas, chegaram, construíram a torre e tal, 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 mas começaram a brigar e vem Deus, destruiu a torre. Tá? Ah, Sodoma e Gomorra eram cidades assim. Sodoma e Gomorra eram dessas cidades aí, né? Se existiram. Eram cidades. Ah, mas eram pecaminosos, tal, tal. Vem Deus, destruiu os Sodoma e Gomorra. Tem uma série de citações, de passagens na Bíblia que indicam que Deus estava sempre do lado das cidades. Não da cidade, do povo. Deus estava do lado dos camponeses, sempre, né? Digamos, a origem da cidade é de Caim. Você pega lá no Gênesis 4, 1 e seguinte, você vê que a origem, a cidade teve origem em Caim. Caim foi quem matou a Abel. É. Tá entendendo? Você vê a má vontade que a Bíblia tem com as cidades, né? Porque a Bíblia é uma coisa mais da roça, né? Você pega lá em Gênesis 12, 10 e seguintes, vida do povo nada vale. Digamos, Ló, Ló, a Bíblia, os episódios que tem em Gênesis 13, 1, 6 mostram que Ló optou pela cidade e se deu mal, Abraão, o patriarca, foi para o campo, tá entendendo? Então, sempre tem assim, você vê que a Bíblia sempre dá uma peninha assim para a roça. Por quê? Porque ela está muito ligada à vida do povo, à base, à base, à base, tá certo? Muito ligada à base. Digamos, mas haverá, mas há sempre a promessa que um dia a cidade vai mudar. A Nova Jerusalém, né? A cidade que desce do céu. Uma Jerusalém sem muros. Já imaginou uma cidade sem muros? Que não precisa de muros. Sem paz. Não precisa de templo. Nova Jerusalém não tem templo. Nova Jerusalém, tanto citada no Apocalipse, quanto citada por Isaías. Nova Jerusalém desce do céu, uma nova cidade. Essa cidade ruim, essa porcaria de coisa que vocês estão vendo aí, não vai ser assim. Um dia as cidades vão mudar, virá uma nova Jerusalém. Ela não tem muralha, ela não precisa de muralha. Ela não precisa de templo. Por quê? Por causa dessa tensão que existia em Canaã, e inclusive também em toda a história de Israel, inclusive nos tempos de Jesus, você tinha essa tensão entre o povo da roça e o povo da cidade, entre a cidade e o tempo. Jesus, ele não era camponês, ele era um carpinteiro. Mas ele era muito ligado à roça. Ele fazia os arados, ele consertava arado, ele ia lá, ferramenta, ele que arrumava ali e tal. Entendeu? Ele nasceu numa pequena cidade, Nazaré, que era rural. Ele andava pelos caminhos da Galileia, que era aquele lugar que nós vivemos ali, que era a área agrícola, tal, lá nas aldeias dos camponeses. Os exemplos dele, que ele dá das parábolas todas, são exemplos camponeses. Está entendendo? Jesus não foi, os evangelhos não citam nenhuma vez as grandes cidades da Galileia. Vocês já repararam isso? Por exemplo, Séforis. Séforis foi uma cidade que Herodes Magno, Herodes Grande, construiu para ser capital. Era uma cidade romanizada e ficava a seis quilômetros de Nazaré. O que é seis quilômetros? É como se daqui você chegasse ali, mais ou menos ali no campo do esporte, ali no centro da cidade. Era pertinho. Seis quilômetros era uma hora de caminhada de Nazaré, que era a cidade onde viveu Jesus. Nem cita a cidade de Séforis. Séforis era uma cidade importante, romanizada, aliás, helenizada. Tinha palácios, tempos bonitos e tudo mais, a burocracia morava ali. Você não ouve falar em Séforis nos evangelhos. Por quê? Porque era a realidade. Porque eles tinham raiva das cidades. Então, a Bíblia, a estrutura dela é camponesa. E Tiberíades, por exemplo, Tiberíades, que era outra cidade importante junto ao Mar Morto, tem uma citação na Bíblia só. Uma citação. Só citam em um versículo da Bíblia que fala em Tiberíades. Então, Tiberíades e Séforis eram as principais cidades da região de Jesus. E eles não falam nisso. Ele fala em Cafarnaum, porque Jesus morou em Cafarnaum. Ali que era uma cidadezinha pequena de pescadores, ali nas margens do... De onde era o homem que tem a maior fé em todo Israel. Ninguém sabe o nome dele. A maior fé em todo Israel. Bilhões de vezes fala uma frase dele nas Bíblias. Não, não. Todo dia, né? Bilhões de vezes fala uma frase dele nas Bíblias. Eu, Senhor, não sou típico que entrei em minha casa, mas dizem uma palavra. Ha! Meu cérebro será curado. Quem é o nome dele? Sei o nome dele. Antônio. É. Não sei. Antônio. E o Zéu é crépico. Mas, então, gente, percebam, então, essa situação de tensão que havia aqui. Com certeza. É, porque existia uma estrutura de poder, né? É. Então, o poder econômico era, através da tributação, o rei, que tinha suas terras, né, obtinha a sua produção através da produção dos camponeses e dos seus latifuntos pessoais. E arrancava dos camponeses a carne, a pele, para poder manter o exército e manter a cidade aqui. É um trabalho servil, né? Trabalho servil. Quase escravo. Servil. Servil. O poder político era do rei. O poder político era do rei. O rei e a burocracia. O poder da justiça, tinha a justiça, tinha a vontade do rei. A vontade do rei era a justiça. Era o poder judiciário. O poder militar, que era o exército que o rei fazia para garantir, para se garantir. E o poder simbólico era o sacerdote, que era dominado pelo rei e que servia como a alavanca de opressão dos camponeses. Já pode ser chamado de poder da religião? Extremamente poderoso, extremamente simbólico. Como a religião ou as religiões sempre foram usadas como fator de dominação e de exploração. Foram usadas. Isso não quer dizer que não sejam também fonte de inspiração para se revoltar disso, para sair disso. Mas sempre as pessoas que têm poder procuram dominar as religiões. Por que que a parecida em época de eleição está cheia de político lá? Os caras vão lá, vão na missa lá, vão na missa de aparecida, vão lá, tal, tal, tal. O cara que nunca vai para quê? Porque é importante. Essas igrejas aí, televisivas aí, que estão aí na televisão, as pessoas que dão em cima, os polícios que vão lá, os cultos e tudo mais. É importante você dominar a religião, porque a religião tem um poder grande sobre o povo, né? Muito forte. Então, eles manipulam, eles manipulam o templo, manipulam a religião para os seus projetos de poder e de dominação. Para fins próprios, né? Para benefício próprio. Para fins de poder e de dominação. E não tem salva na população. Exatamente. Para quê? O templo é sempre ligado ao palácio. É, quer dizer, quem garantia isso é a força. É o templo sempre ligado ao palácio. Tá? Jesus, por exemplo. Jesus não era sacerdote. Jesus, como diz Frei Beto, né? Jesus só subiu ao templo para ser chicoteado. Só entrou no templo para ser chicoteado. É claro que... Chicoteou também os vendilhões do templo. É, mas Jesus chicoteou os vendilhões do templo. Tá certo? Então, o templo era... Quem escolheu o sumo sacerdote no templo de Jesus era o imperador de Roma. Era o procurador romano que escolheu o sumo sacerdote. Por que o imperador romano queria garantir a escolha do sumo sacerdote? E aos 12 anos também, ele subiu lá e deu uma palestra boa lá. É, tem a... Mateus conta em algum episódio assim. Mas por que que o imperador romano queria garantir... Queria, tinha o poder de indicar o sumo sacerdote? Porque o sumo que ele indicava o sumo sacerdote, ele estava garantido. Ele tinha religião do lado dele. Né? Por que que o sumo sacerdote matou Jesus? Por quê? Porque Jesus queria ser o rei. Não. Jesus matou porque Jesus estava ameaçando essa estrutura de poder que tinha lá. O poder do povo. Tanto que eles colocaram rei dos judeus. É, rei dos judeus. A única coisa que se sabe da vida de Jesus, assim, historicamente, é que ele foi crucificado sob o pôncio pilares e na cruz estava pregado Jesus Nazareno, rei dos judeus. Tem gente que interpreta isso como que ele queria ser rei. O projeto dele é político. Tem gente que interpreta isso. Ah, não, não pode repetir essas coisas. Tem gente que interpreta isso porque estava escrito lá na parte. Estava escrito. Jesus Nazareno, rei. O que que é rei dos judeus? Era esse cara que ficava aqui. Está dizendo que ele foi condenado. Qual foi a razão de Jesus ser condenado? Estava escrita lá na cruz. Quando o cara era condenado à crucifixão, à morte, eles penduravam a tabuleta dizendo por que que ele morreu. Esse aqui morreu porque ele quis ser rei de Israel e rei de Israel é o imperador. Então, uma pessoa falou, não devia ter sido isso que ele, não é, não é isso que devia ter escrito. Pois é. Você vê, ok. Ele se diz rei de judeus. Ele se diz. É rei de judeus. Pior ainda. Não, não é. Ele não é. Ele se diz rei dos judeus. Quer dizer, os homens do templo lá estavam dizendo que não. Jesus se dizia que ele queria ser rei dos judeus. Olha a cabeça deles lá. Veja bem. Como é que era essa tensão? Por que que Jesus não foi sumo sacerdote? Ele podia, se fosse hoje, ele ia procurar. Muita gente hoje de igreja acha, ah, não, eu vou fazer o meu trabalho junto ao presidente da república, junto ao rei, eu vou ser amigo do rei porque aí eu vou conseguir. Os benesses. Não, eu vou conseguir que a religião cresça. Ah, entendi. Porque eu vou ser amigo do rei. Jesus fez assim? Jesus não fez assim, não. Se ele quisesse, ele podia ter morrido como sumo sacerdote aos cento e tantos anos, cercado de filhos, de mestres, de bisnetos, cheio de anos lá, numa bela cama lá, com estátua pra ele, esse negócio todo, com nome de avenida pra ele lá em Jerusalém. Se ele quisesse. Claro. Por que que ele preferiu morrer assim? Isso aí tem uma opção de vida que ele tem. Uma opção de vida pra ficar do lado daqueles que sofrem, que são oprimidos. E pra dar força ao movimento de vida que é acabar com essas estruturas de opressão, de poder, de tudo que tem aí, pra você poder implantar uma sociedade solidária pra dela, equitativa, onde haja justiça, onde haja perdão, onde haja misericórdia entre as pessoas. Não há um esquema de poder em que um pequeno grupo manda e desmanda no resto da população. Eu acho interessante quando ele foi chamado daqueles tribunais pra subir, para que os dois magistrados fizessem as pazes, que eles eram ligados, e chamaram Jesus pra vestir grande louco, né, e foram pra lá, onde Jesus falou, você é rei desse, você é rei, rei desse mundo? Se eu fosse rei daqui, os meus sacerdotes não deixariam você fazer isso comigo. Tem na Bíblia isso. Tem na Bíblia isso. Não, isso é o seguinte, o evangelho coloca que quando Jesus sofreu o processo, Pilates mandou Jesus pra Herodes, Herodes Jesus pra Pilates, Caifás mandou pra Herodes, Herodes mandou pra Caifás, e que depois disso eles ficaram, eles pararam de brigar. Isso aí é uma, também não é histórico, né, não é histórico. Mas é interessante a palavra que Jesus falou. Mas tem um sentido dizer o seguinte, Jesus é capaz de fazer com que os corações das pessoas se tornem corações de carne, não corações de pedra, que qualquer tipo de pessoa possa se entender, isso aí está no cerne da mensagem de Jesus, está isso aí. Com certeza. É isso. Muito bem, Julica. Foi bem. Foi bem explicado. Muito bem. Então vamos à formação, como é que se formou o povo. Onde é que eu parei? Tá bom. Falou em Gênesis 1, 13 e 1, 6. Bom, aí, num certo tempo, a partir de mais ou menos uns 1.500, 1.400, 1.500 anos antes de Cristo, vamos voltar aqui ao Marla. O que é que aconteceu? O poder do faraó começou a diminuir. Numa fase. E povos, povos do mar começaram a chegar aqui, invadir isso aqui, tomar conta dessas terras férteis aqui. Tá? Eram chamados filisteus. Entre outros, eram os filisteus, que eles vinham de cá. Os filisteus? A palavra palestina veio de filisteia. Palestina veio de filisteu. Eram povos que começaram a chegar aqui e forçar essas cidades. O poder do Egito, o faraó já não estava dando conta com seus próprios problemas lá. Agora, aqui também, houve um vácuo de poder aqui nessa área externa. Então, começaram a haver muita guerra nessas cidades aqui. Aumentou a pressão dos filisteus chegando, os povos do mar chegando aqui, pra cá. Essa situação que começou a piorar muito nessas cidades, aumentaram as guerras, não tinha mais a arbitragem do faraó. E com as guerras frequentes, os camponeses começaram a sofrer mais. E esses filisteus, o ponto de origem deles não se fala, né? Vem em vários lugares, mas tem algum lugar específico? Tem, certamente tem. Mais ou menos, a África. Eu não sei, eu não, não vem da África não. Vem do Mediterrâneo, sei lá, dessas ilhas aí, dessas três coisas. Não se fala. Se tem pesquisa sobre isso, eu não conheço. Eu não sei. Pode ser. Então, vamos continuar. Mas, então, a situação dos camponeses piora muito e começam a ter grandes revoltas nessas cidades. E grandes fugas de camponeses já não aguentando mais a situação. E pelo enfraquecimento desses reis aqui, que esses reis também começaram a enfraquecer, esses camponeses começaram a migrar para as montanhas. Então, além dos rapiru que estavam aqui, houve uma espécie de um êxodo, de uma migração desses camponeses aqui para as montanhas, para as regiões montanhosas, para se estabelecer lá de qualquer maneira, com uma pequena agricultura, para se defender e, por que também, para se libertar desse Estado tributário que arrancava a pele, eles não conseguiam mais viver. Como tinha áreas de expansão agrícola ainda aqui, as montanhas ainda tinham florestas, eles iam para as montanhas e estabeleciam ali. Olha, um fenômeno muito parecido com os quilombos no Brasil. Os palmares, com os quilombos, os musneiros, escravos, sentindo a situação, mas eles fugiam das fazendas e iam para onde? Para as montanhas, para as matas. Aqui as matas eram as montanhas, então eles começaram a sair daqui. Então, além dessa estrutura que a gente viu aqui, onde você tinha esses camponeses, começou a ter muita gente fugindo e morando nas montanhas. Aí que já começa a dar início na formação do povo de Deus. São nesses movimentos aqui, desses camponeses oprimidos, que saem das suas áreas e vão para as montanhas lá. E deixam de ser, se afastam dos outros. E se afastam para ter uma vida melhor, uma vida mais livre, mais sem a tirania, o castigo, a opressão, o rodo, cada vez maior, porque esses carros acostumados com essas mordomias todas aqui, começavam a cair a renda deles e eles aumentavam os impostos dos camponeses aqui. Sempre. Como sempre. Então eles iam para as montanhas, ficavam lá nas montanhas. Pois bem. Paulo, agora já sou meio dinida, que a vida do Marcelo tem que almoçar. Ah, e vocês, só a hora que vocês quiserem parar, a gente para. Se quiserem voltar. E se a gente parar agora, depois a gente volta, pode ser? Pode, pode. Comidinha está quente. Eu acho que é uma hora boa para parar essa. Então vamos parar agora um pouquinho?